A vida é igual uma caixa de bombons. Sai daqui! Você nunca sabe qual vai pegar, mas a maioria tem gosto decepcionante. Olá, gente louca! Estamos começando mais um vídeo de Farm Simulator 22, na série Fazenda Fazenda Roça. Aqui eu quero, o fardo que eu quero, na verdade. Olha só, mexendo com o fardo de novo. Calma aí, Piazza. Só vou jogar pras vacas ali, porque eu vi hoje cedo umas vacas ali que já estavam por dentro das próprias costelas. Estavam virando avesso as vacas já. Então eu resolvi, tem que tratar elas. Deixa eu ver onde é o coxo da comida, acho que é aqui, né? Não, aqui é o coxo da água. O coxo da comida é aqui. Vamos jogar um feno pra elas voltarem à sua saúde. Estão todas totalmente sem saúde também, tudo pesteada de novo. Eu não dou conta de cuidar tudo, cara. Na hora que você pensa que vai cuidar de uma coisa, as coisas fogem do controle. Estão fugindo tudo do controle. Eu estava lá colhendo algodão, dei uma pancadão de chuva. Tive que parar a colheita de algodão. Quando estava chovendo, então, eu fui fazer outro serviço. Eu não fui colher algodão, eu fui colher grama. Grama, eu acho que não rende menos por colher embaixo de chuva. Então, cortei toda a grama aqui debaixo das árvores, que já estavam prontas para colheita de volta. Já peguei em farda, nem na em fardei, plastifiquei. Está plastificado, está fermentando já. Nós não podemos perder tempo, mas as árvores já estão perdendo tempo aqui, porque já estão prontas para colher. Já estão com 35,8 metros de altura. A lua já está se desviando. A hora que vai passar por aqui, a lua já passa meio de lado. Vamos bater na copa das árvores, que estão muito altas já. E eu não estou tendo tempo para colher essas árvores. O que deu tempo de colher embaixo de chuva foi a grama, o capim ali que estava debaixo das árvores. Mas agora nós já vamos voltar para colheitar de algodão, porque ainda não terminou. Já colhi os campos 47, 48, 50, 56, 57. O resto aqui, o 38 ainda falta colher. O 59, 60 ainda falta colher. E também os campinhos pequenininhos lá da sede da fazenda. 64, 65, 66, 67. Todos precisam ser colhidos ainda, todos têm algodão. E nós não podemos demorar mais muito não, porque já é novembro, já anoitece cedo. O mês de novembro já é praticamente inverno, então anoitece bem cedo. Hoje são 16 horas e um minuto, o sol já está querendo se esconder, olha lá já. Está baixinho já, preguiçoso. Vai trabalhar aqui até as 7 horas da noite, pessoal. Sabe que tem hora que eu fico olhando para o sol e me perguntando como é que ele tem 4,5 bilhões de anos, se ele nasceu hoje, hoje cedo. Não bate os cálculos, porque a gente fica sem resposta. Outro cálculo que eu estava fazendo aqui e fiquei sem resposta é o dinheiro, cara. Vocês lembram que quando eu comecei essa colheita de algodão, eu estava com 160 mil. E agora sabe quanto eu estou? 80 mil. 80 mil foi? Onde é que foi os outros 80 mil? 80 mil eu já gastei com o aluguel dessa máquina, cara. Não é de acreditar. Não compensa mais colher coisa alugada. Colher com coisa alugada. Colher. Pegar coisa alugada do seu Clever. Ele exagera. Ele exagera no valor do aluguel. O seu Clever exagerado. Vamos ver quanto é que está aqui. Para o preço do aluguel, o aluguel seria barato se fosse olhar bem assim. Tecnologia de algodão, aluguel, arrendar. 24 mil, 735 mil. Mas por hora de operação é 10 mil. Então já foi gastando... Vixe, cara. A gente pensa que vai ser rápido. Vai ser rápido. Eu acho que não compensa mais... Não olhe para aquele canto ali. Eu acho que não compensa mais ficar alugando as coisas. Eu não sei, mas o seu Clever está passando dos limites já. 80 mil, cara. 80 mil. O Nexia Civil. 80 mil quase que eu compro a máquina. Só mais um pouco. 485. Um pouquinho mais, né? Mas imagina até eu finalizar agora quanto vai dar mais aluguel ainda. É muita coisa. Vou ter que tomar algumas providências sérias. Muito sérias. Por exemplo, aqui a primeira providência é baixar a máquina depois que eu viro a volta. Eu tenho que lembrar sempre. Mas eu acho que as próximas culturas que eu vou plantar, por enquanto, vai ter que ser com máquinas que eu tenho. Porque se eu ficar esperando para alugar essas porcaria dessas máquinas, cara, não tem jeito. Acho que eu tenho que pegar tudo esse algodão bem no fim e fazer tudo em pano para me secar as lágrimas depois da hora que eu ver que fiquei sem dinheiro e fali de novo. Não é tanto dinheiro, não é tanto dinheiro que o seu Clever tem. Tanto dinheiro que já foi para o seu Clever, cara, que ele está usando escada para poder subir na cama. Para você ter uma ideia. E eu cheguei à conclusão, então, de que desse jeito não tem jeito. Vou ter que fazer, vou ter que trabalhar com coisas por enquanto. Vou ter que trabalhar com as coisas que eu tenho para conseguir dinheiro, para comprar coisas que eu não tenho, para depois poder trabalhar com coisas das coisas que eu tenho de novo. Porque eu já botei daí. Nossa, que confusão que eu fiz agora. Aí enchi a coletadeira, letra Y para soltar o fardo. Olha o fardão, o tamanho do fardo aqui. Outra coisa que eu percebi também, vocês lembram que eu fiz dois fardos lá, que são incompletos. Lá perto da panificadora? Não, lá perto... É perto da panificadora? Vai, vai perto da panificadora. Vamos visitar eles. Enquanto a nossa coletadeira de algodão vai descarregando o fardo. Já descarregou. Nós vamos vir aqui e eu vou mostrar para vocês. Eu até tinha estranhado, né? Estranhei muito que os fardos estavam com 4 toneladas já. Porque imaginando quanto que seria um fardo completo já, né? Agora comenta nos comentários quanto que você acha que é um fardo completo. Se esse daqui, esse daqui com 2.201 litros, está com 4 toneladas, imagina um completo que tem quanto? Quantos litros tem um completo? 20.000 litros. Nossa! 2.000 litros, 4 toneladas. Então 20.000... Deixa eu ver aqui outro que tem. Quanto esse daqui tem? Ó, 2.690 litros. Tem 4 toneladas também. Eles estão do mesmo tamanho que o grande, que o normal, que o completo. Porém, eles estão menos compactados. Por isso que eles estão com menos litro. Estão com 2.690 litros. Esse daqui, 2.201 litros e tem 4 toneladas. Para fazer um cálculo meio por baixo, sim, pegando 2.000 litros. 2 vezes 10 dá 20. Então, 4 vezes 10... 40! 40 toneladas! Agora você pega e olha o peso da máquina normal. O peso dela, 25.1 toneladas. Quem que vai erguer esses fardos depois? E como é que a máquina aguentou, né? Um peso desse... Um pneuzinho desse só. 40 toneladas. Ó, agora você vai se assustar com o peso do fardo. 40 toneladas é o que nós calculamos, certo? Então, vamos ver agora o peso real do fardo. Olhem só, olhem só. 4 toneladas. Ele continuou com 4 toneladas. 10 vezes a mais de litros e continua com 4 toneladas. Aí, você já imaginou uma coisa dessa? Esse algodão... Se ele vende por... Agora, agora é a questão, né? Se ele vende por litro mesmo, se for exatamente por litro, aí tudo bem. Aí, esses fardos vão valer mais. Agora, você pensa assim, se eles vendem por tonelada, por peso... Vou descarregar toda vez. Andou um pouquinho, descarrega. Andou um pouquinho, descarrega. Todos os fardos vão ter 4 toneladas e eu vou ganhar muito dinheiro a mais. Aí, eu posso ficar até milionário, né? Mas nós temos que fazer o teste, cara. Será, cara? Vai que eu faço um monte de fardo e não adianta nada. Daí, vai dar um trabalhão pra juntar tudo e não vai adiantar nada. E vai que... Vai que... Adianta. Aí, então... Tô milionário. Podia ter descarregado, né? Mais de... Ó, aqui eu já posso descarregar? Não, ainda não. Eu acho que é com 2 mil litros. Ou será que é com mil litros que eu já posso descarregar um fardo incompleto? Não, tem hora que... Tem hora que baza dos limites e negócio que, cara... É, com mil litros ainda não posso descarregar. Mas eu acho que é com 2 mil litros que eu já posso descarregar o fardo incompleto. Então, já é o terceiro cálculo mal calculado que eu tô fazendo aqui hoje, cara. E extremamente mal calculado. Não bate. Aí, ó. Não bate. Se quiser bater, tem que pegar uma mareta e bater. Porque não bate. O resultado não bate. Você vê 2 mil litros, 4 toneladas. 20 mil litros, 4 toneladas também. O produto é o mesmo. Se fosse... Se você estivesse comparando pena com ferro, tudo bem. Qual que pesa mais? Qual que você acha que pesa mais? 20 quilos de ferro ou 20 quilos de pena? E não falem nada, tá? Os dois pesam o mesmo tanto. Mas agora, se você pegar em litro, aí sim. 20 litros de pena e 20 litros de ferro. Qual que pesa mais? Aí dá certo, né? Agora você fazer o cálculo com algodão. É algodão versus algodão. Qual que pesa mais? 2 mil litros de algodão ou 20 mil litros de algodão? Pesa o mesmo tanto? Ó, 2 mil e 500 litros. Já tem opção pra descarregar o fardo incompleto. Ó, vou descarregar aqui do ladinho. Vai. Vou descarregar o incompleto mesmo. Ó como é que é feita a descarregagem do fardo. Ó, o tamanho. Eles são idênticos. São idênticos. E agora eu fiquei até com vergonha de falar que esse daqui tá menos compactado. Porque, olha só. 2 mil e 520 litros, 4 toneladas. E esse daqui, 20 mil litros, 4 toneladas. É de fazer butchana sem pé de pêssego. Será que o preço não tá bom agora? Provavelmente não. Sempre na época de colheita o preço não está bom. Mas se tivesse bom, eu ia já pegar esses dois fardos ali e já fazer um teste. Qual que vale mais? Vai que algum deles vale mais. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Vai que o menor vale mais. Ou mesmo tanto. Algodão. Algodão tá 1.254 e o preço bom é 1.391. Então, não vou fazer esse teste agora. Vou deixar pra depois. Eu acredito que o que tem menos litro vai valer menos. Porque os preços aqui são por litros. Mas se acaso, se acaso eles forem em tonelada, eu vou ficar brabo, hein? Eu vou ficar brabo. Vou plantar algodão de novo. Eu vou plantar algodão todo ano. E toda vez que completar 2 mil litros, eu vou descarregar o fardo incompleto. E vão fazer uns 500 fardos aqui. E vou vender de um por um e se transformar no milionário da vez. Aí quero ver quem que vai dizer ainda que eu sou pobre. A Prefeitura de Elm Creek convida a todos para a corrida de rolo compactador na Banguela. Que acontecerá na subida da igreja perto da prefeitura de Elm Creek. Prefeito versus Presidente da Câmara. Traga repelente, pois a região está infestada de mosquitos da dengue. E vamos aproveitar o momento para mandar uma timelapse para os salves. Ou, quer dizer, vamos aproveitar a timelapse para mandar os salves para as pessoas que estão nos assistindo. De todos os lugares do Brasil e de fora dele também. Especialmente as pessoas que mandaram valeu demais. Aí as pessoas que clicaram no botão valeu demais. Meu muito valeu. Meu muito obrigado. Meu valeu aos que clicaram no valeu. Então, valeu pelo... Valeu, Eric Vine. Ele está dizendo aqui para colocar o galpão de fardo original do jogo. Que cabe 250 fardos e não pesa. Não fica pesando daí, né? Melhor comprar um galpão desse. Eu estou pensando mesmo em comprar esse galpão de fardos. E jogar os fardos lá dentro para ver se o jogo para de travar. Porque está que está. Ultimamente está caindo bastante os FPS aqui. Mais alguns fardos que eu fizer. Eu acho que vai cair para 20, para 10 FPS. Desse jeito não tem jeito. Depois eu vou dar uma olhada no galpão. Vamos ver aqui mais valeu pelo valeu também. Fabiano da Silva. Jean, se você enfardar seu capim enquanto estiver fazendo missão de fardos ou de estilagem para o vizinho. Será que ele não fermenta seus fardos instantaneamente também? Salve para Montenegro, Rio Grande do Sul. Olha, Fabiano. Eu já testei. Já testei. E não deu certo, não. Eu tentei fazer. Porque quando a gente faz missão de fardo, para quem não sabe. Se faz missão de fardo de estilagem. O fardo do vizinho fermenta na hora. Aí ele pensou o que eu também tinha pensado. Eu pensei assim, será que se eu fizer um fardo para mim, na minha fazenda, não vai fermentar na hora também? Só porque eu estou fazendo missão para o vizinho? Mas não. Eu já fiz o teste. Vou fazer de novo uma hora em vídeo. Mas não funciona não. Já testei e não foi aprovado. Zóia, que porcaria de uma coletadeira. Cara, fui passar aqui por baixo da ponta. Tem que pensar, a coletadeira, a largura da altura não dá certo. Porque ela estava desdobrada. Então, eu tinha que dobrar ela. Ela não conseguia se dobrar com o fardo ali dentro. Então, descarreguei o fardo e aí sim consegui dobrar a coletadeira. Agora, não tem nada atrapalhando. Não tem nada. Mas ela não passa. Está batendo o quê? Será que é essa antena aqui em cima? A antena, cara. Está batendo a antena. Olha a força dessa antena. É feita de quê? De grafeno? Não quebra? Não. É de chorar em Guarani. Vamos subir por aqui. Vamos passar ali por cima, então. Não, coletadeira. Não. Não. Ah, não. Não acredito que ela vai empacar aqui, cara. Sai daqui, coletadeira. Foi, foi, foi. Dá uma raiva que dá vontade de vender fora. Tudo. Agora tem esse fardo atrapalhando aqui, ó. Vai subir em cima do fardo. Ó, subir em cima do fardo, ela sobe. Mas subir o barranco ali, não consegue. Valeu pelo valeu, Fabiano Silva. Valeu pelo valeu também, player solo, Rogério Lamarques. Felipe, que disse aqui para postar mais vídeos, que ele já está em abstinência. De tanto que eu demoro. Eu já aguara. Fazer uma abstinência de vídeo aí, né? Quaresma. Valeu pelo valeu. Ainda o Felipe aqui mandou outro valeu. Falou, fala, jaguara. Faz uma série Fazenda Fazenda e o Mapa BR em quando acabar essa. Ou faz simultaneamente com essa. Olha, Felipe, eu acho que é melhor não, hein? Fazer Fazenda, Fazenda, Fazenda e o Mapa BR vai ser complicado, hein? Muito difícil. Valeu pelo valeu também. Rogério Lamarques, de novo. Ele comenta em todos os vídeos. Valeu pelo valeu, Rogério. Aí sim, hein? Ele manda um valeu em todo vídeo. E ele comentou aqui no vídeo do show rural que aconteceu na cidade de Cascavel, Paraná, que disse que a cidade foi fundada em homenagem às sogras. E é verdade, cara. Pior que na linguagem dos caminhoneiros, eles conversam pelo PX aí quando estão passando pela cidade de Cascavel. Eles comentam, eles falam que estão na capital da sogra. Ô, capital da cobra. Valeu pelo valeu, Rogério Lamarques. Também aqui, Eduardo Galbiati. Salve para Nova Guarita, Mato Grosso. Valeu pelo valeu, Eduardo Gomer. Ele fez uns cálculos mal calculados aqui. Salve para Cerrito, Rio Grande do Sul. E ele deixou mais algumas dicas aqui. Depois eu vou ler mais. Obrigado. Valeu pelo valeu, Eduardo Gomer. Aí valeu pelo valeu também, Marcelo Daniel Del Valle. Valeu pelo valeu. Novamente, Rogério Lamarques. O Rogério já merece um prêmio, hein? Ele manda valeu mesmo. Todo vídeo que eu posto, ele manda um valeu. E eu fico muito feliz de ter um inscrito como você, Rogério, que sempre está aí apoiando, deixando like, deixando valeu em todo o vídeo. E eu só tenho a agradecer. Valeu pelo valeu também, Lucas Claro, de Avaré, São Paulo. Ele está perguntando aqui se eu vou para o Agri Show esse ano. Acho que o Agri Show... Acho que não, acho que não. Não vou lá do Agri Show, não. Porque Agri Show, e até eu vi umas propagandas da Agri Show ali, mas é meio longe, né? São Paulo. Pouco longe, né? Mais ou menos. E também eu prefiro o Show Rural, porque o Show Rural é de graça. Você pode entrar lá, pode andar por tudo sem pagar nada. É só, claro, pagar o almoço, né? Mas o estacionamento também é gratuito. Tem vaga para 17 mil carros. E é tudo gratuito. Não precisa pagar nada. Você pode deixar o carro lá, tem... Eu acho que mais ou menos um terço das vagas ainda é na Sombra. Então se chegar bem cedo ali, pega até Sombra. E já na Agri Show... Na Agri Show eu não sei como é que é, mas eu sei que eu vi propaganda que tem que pagar estacionamento, é bem caro. E tem que pagar também a entrada, tem que pagar, comprar ingresso para poder entrar. Não, não gostei. Tenho que falar para vocês, hein? Não gostei. Aí nós já vemos a diferença, hein? Paraná e São Paulo aí, ó. Por que cobrar estacionamento, hein? Por que cobrar entrada? Eu acho que poderia ser gratuito também. Não tem por que cobrar, né? Não sei por que também cobrar. Mas deve ter algum motivo. Mas eu preciso saber o motivo disso antes de eu aceitar. Entendeu? Jaguarada. Também tem as outras feiras, né? Tem Expo Inter, tem Expo Direto, que é no Rio Grande do Sul. Vocês que moram perto dessas cidades, comenta aí se é gratuito ou se é pago também. Como é que funciona a feira de vocês aí? Sabe, um dia eu apareço por lá, né? Mas por enquanto não. Eu vou ficar só no show rural por enquanto. E o resto que se lasca. Não, o resto que vão os pessoal de lá, né? Deixa para os pessoal de lá. Tem outras feiras também no Mato Grosso. Pessoal do Mato Grosso aí, comenta o nome da feira que tem perto da sua cidade. Quero saber quantas feiras tem Brasil afora. Tem muitas feiras, muitas feiras legais. E você comenta. Eu quero que você comente agora. Você que está assistindo, comenta o nome da feira que tem perto da sua cidade. Que você sempre vai todo ano. E também comente se é gratuito ou se é pago o estacionamento e a entrada. Vamos fazer uma pesquisa aí nos comentários. Pessoal dos comentários aí, me ajude. Mas vamos vendo mais valeus aqui. Mais valeus, valeu Fabrício Ralf. Ele também está comentando aqui. Compra o curral novo e cria essas vacas direito, homem. Olha, só vou ter que falar uma coisa para você. Tucha Carmen. Nós logo vamos melhorar essa situação das vacas aí. Porque as vacas... Eu não sabia que o cercado ia ser tão ruim assim. De péssima qualidade. O Sr. Clever lá me vendeu com os palanques de cabo de vassoura. E elástico de cueca para segurar as vacas. Eu já se viu isso. Valeus. Outros valeus aqui também pelo Player Solo. Fred Calabria. Comedor de Panqueca. Rodilemos. Renan Scher. Wesley Martins. Mandou algumas dicas aqui. Valeu pelo valeu. Até tem um monte de gente comentando aqui nos comentários. Depois eu vou dar uma lida melhor nesses valeus. Porque agora não dá tempo. Traylinson Thomas. Valeu pelo valeu. Otávio Souza. Traylinson Panassol. E como eu estou aqui. Quando tu planta semente de algodão, nasce algodão. Agora se tu plantar algodão, vai nascer o quê? Vai colher roupas. Olha, Flaylinson. Vai nascer umas camisetas de político. 100% algodão. Vai estar na etiqueta. Valeu pelo valeu também, Rafael Pedro. Já coloca umas abelhas pelo mapa. Não dá trabalho. Aumenta a produção. Produz mel. Essa daí também é uma coisa que eu tenho que pensar em breve. Vamos colocar abelhas pelo mapa. Para quem sabe dar uns troquinhos a mais aí. Para aproveitar o máximo de lucro da terra e das flores também. Que as nossas plantas crescem. Porque as abelhas vão fazer mel a partir das flores da canola, do girassol. É, nossa. Serve para levar umas ferroadas também de vez em quando. Para ver se cria juízo, né? Eu falei que iria dar tempo, cara. Não deu tempo mesmo. Na verdade, está anoitecendo já. Eu não gosto de colher de noite. E a luz dessa coletadeira é fraca, ó. Não é muito forte. Fraquinha. Parece que colocaram lâmpada de pisca-pisca de Natal no lugar do farol. Fraquinha as lâmpadas. Não gostei. E por esse motivo, eu estava tentando colher rápido. Estava tentando acabar antes que anoitecesse. E não olhei o combustível. Por isso, agora, o que aconteceu? Acabou o combustível. E como é que vai levar uma máquina desse tamanho de arrasto até lá? É agora, pesado. É agora que eu me obrigo a ter que comprar aquele tanque de combustível. Se isso não for muito caro. Porque eu não sei que preço que deve ser aquilo lá, né? Não deve ser tão barato assim, ó. Vários. Vamos ver quanto que é o preço. R$29.000. Ai, 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 cara. Eu estou com R$39.000. Já foi mais R$21.000 pro pau. Olha só, R$42.000, na verdade. Custo de aluguel de veículos. Que aluguel que é? Aquela porcaria daquela máquina. Deixa eu pegar o Toitz que vai mais rápido. Vai, Toitz. Toitz, tem que ser o Toitz, cara. O Toitz anda rapidão. Moleque, pegar o Toitz e vamos lá pra loja do Sr. Clever em alta velocidade. Que agora eu não escavo. Vou ter que comprar aquele tanque lá. Já está me fazendo falta faz tempo. E eu sempre consigo levar os tratores de arrasto até lá. Mas uma máquina daquele tamanho ali, pesando 25 toneladas, vai ser impossível levar arrastando até o posto de combustível. Não vai ter jeito. Ele nem é minha, né? Mas só que eu vou, com certeza, algum outro dia vai acontecer de eu deixar sem combustível de volta. E isso sempre me atrapalha. Então? Do jeito que é burro. Que burro, o quê? Vai pescar no assunto pra ver se acha umas pombas. Sr. Clever! Sr. Clever, não fecha a loja ainda. Ai, já estava fechando, Sr. Clever? Não. Não, né? Não pode fechar antes do expediente. É, não é nem seis horas ainda, mas já estão antecendo porque é inverno. Inverno, sol, não tem preguiça de trabalhar. Passa pra cá, Sr. Clever, um tanque de combustível. E tem que passar logo antes que o senhor, o senhor mesmo vai me cobrar o aluguel daquela máquina lá. E vai ficar sem dinheiro. Não vou conseguir comprar o tanque. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. O tanque de combustível. Tem outro menor? Tem outro menor? Não tem, né? Esse daqui é... Carrega 3.750 litros. Ó, é bastante. Bastante mesmo. Não tem outro menor, não. Mas o único tanque que carrega combustível é esse daqui. Ou será que... Calma aí! Aquele da sede carrega o quê? Aquele que eu tenho lá na sede não carrega combustível? É um tanque também, né? Deve de carregar, não carrega. Animais, animais. Tá aqui. Esse daqui que só carrega água. Água. Esse daqui, água também. Esse daqui, leite, água, fertilizante e herbicida. Combustível não carrega, né? Por que que não carrega combustível, Sr. Clever? Isso porque é contaminação. Ah, é? E herbicida pode, né? Veneno. Tá nem aí. Mesmo tanque. Vai, vai passar pra cá então, ligeiro. R$29.500. Tem alguma personalização que diminui o preço? Não tem. E só tem que aumentar, ó. Tem marcas de rodas. Parece que essa outra marca é melhor, ó. Eu vou pegar a Nokia. Nokia é da Nokia, né? Não muda nada o preço. E é da Nokia. Nokia é indestrutível. Uma roda da Nokia agora. Vamos comprar por R$29.500. Vai ter que comprar porque faz tempo que eu preciso e nunca compro. O problema é que agora eu fiquei só com R$9.900. De R$160 mil que eu tinha no começo da colheita do algodão, agora me sobram só R$9.900. Imagina se eu não tivesse nada? Imagina se eu tivesse só R$9.900 quando eu comecei a colheita do algodão. Você vê que pra colher tá gastando mais do que pra plantar. Não é possível, viu? Tá louco? Aqui é a terra do contra, ó. O departamento de fogo aí, ó. Aqui em Yowie Creek nem bombeiros não tem. É departamento de fogo. Fire Department. E não adianta nada eu querer ir até na máquina sem combustível. Ainda vou ter que ter um gasto de combustível aí, mas eu não vou encher esse tanque aí, não. Nem precisava de um tanque, né? Na verdade, podia ter um mod. Será que existe? Alguém conhece aí algum mod? Algum jeito de tirar o combustível de um trator e colocar no outro? Por exemplo, aqui, ó. O Toitz tá com o tanque cheio de combustível. Não precisava desse outro tanque aqui. Podia só chegar com o Toitz do lado da coletadeira, pegar um pouco de combustível do Toitz e jogar na coletadeira. Podia ser isso, mas não tem. Eu tenho que ser aqui, ó, com o tancão. Ih, tá abastecendo o trator aqui. Calma aí. É pra abastecer o tanque. Onde é que abastece o tanque? Letra R para reabastecer... Ah, agora sim. Nossa, abastei o trator primeiro pra depois poder abastecer o tanque. Eu não vou colocar muito combustível, não. Vou colocar aqui uns 400 litros de combustível. Tá bom. Vai lá, vai lá. Chegou nos 387. Tá bom. Vai isso aqui pra coletadeira. Eu acho que esses 387 litros já servem pra terminar a coletada de algodão. Porque se eu colocar demais combustível dentro dela, eu vou ter que devolver pro seu Craver. E o seu Craver vai pagar alguma coisa pelo combustível que tá dentro da coletadeira, que é dele? N-A-O, assento agudo. Now! Beleza, vamos chegando aqui então do lado da coletadeira. Acho que é só parar aqui do lado e embarcar na coletadeira. Deixa eu desligar o Toys, senão ele vai ficar comendo combustível aí também. Parou do lado da coletadeira. Letra R para abastecer, ó. Tá abastecendo. Já tá bom. Já ficou verdinho ali embaixo. Não quero mais. Letra B para ligar. Segue, vai! Eita, tem uma placa aqui na frente. Vai sair algodão metálico aqui. Agora eu acho que podemos terminar a colheita. E sim, terminamos a colheita. Esse aqui é o último fardo incompleto, mas quase completo. Vamos finalizando por aqui então. Agora é só devolver a coletadeira para o seu Craver. E ver se ele para de cobrar um aluguel tão caro desse jeito aqui. Então por hoje é só qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Deixe nos comentários. Gostou o clique? Gostei? Inscreva-se e até o próximo vídeo de Farm Simulator 22, na série Fazenda, a roça que eu quero. Um abraço para você que está assistindo a sala, no quarto da cozinha, no computador, no tablet, no celular. Um abraço para você que está passeando com o cachorro, coçando o suvaco ou pilotando um avião com o motor dois tempos. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau! Tchau!